Fala galera, beleza? Aradorn aqui e bem-vindos a mais um vídeo de Arcage. Dessa vez eu quero trazer para vocês o craft de joias, mostrar para vocês como é feito as joias aí de level 20, que são as primeiras joias que vocês vão estar tendo aí no jogo, certo? Que vão estar auxiliando vocês aí principalmente no up inicial, visto que os mobs de level mais baixo aí, tem muitos mobs de dano mágico e vocês nem sempre vão ter aí quests que deem joias no início do jogo. Então é importante você estar aí garantindo a sua defesa mágica através das joias, certo? Então, vamos lá. Para você fazer as joias, você vai usar, você vai apertar O para você consultar as profissões de craft, e a terceira profissão aqui de craft, esse colar, certo? No oitavo menu está a primeira joia, que é o colar, certo? Colar de level 20, de level 24, 30 e assim por diante. No segundo está o anel, e no último aqui, ou seja, no terceiro da sequência, está os brincos, tá? Então é o seguinte, você vai consultar aqui, você vai precisar deste pó, deste minério e deste reagente, certo? O reagente, como todos sabem, vende no NPC, que neste mapa aqui, nesta cidade, fica aqui, próximo à praça, certo? Mas geralmente, nas cidades, vocês vão ver ele bem fácil, é um NPC que fica escrevendo no livro. Então você vai comprar aqui, eu vou comprar umas 6 aqui, é baratinho, deste reagente, certo? Deixa eu comprar mais um pouco aqui, até para fazer outras joias depois. E esse minério, esse minério aqui, eu vou estar deixando o nome dele na descrição, mas se você quiser minerar, eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês a mineração submarina, que é, você pega nos vulcões submarinos, esse minério. Bom pessoal, já este pozinho aqui, ele é adquirido através do farming mob, certo? Você dropa uma pedra, essa pedra, ela é refinada e se transforma neste pó. Como a quantidade é meio baixa, eu aconselho vocês aí a estar comprando na Action House, o valor é baratinho, até, é razoavelmente barato, mas vale mais a pena, né, do que perder tempo aí farmando o item. Eu vou deixar na descrição deste vídeo, o nome, tanto do minério, quanto deste pó, para vocês estarem filtrando na Action House, tá certo? E, então vamos lá, vamos lá ao craft, finalmente, aí, dessas, dessas joias, certo? A mesa de trabalho, deixa eu tirar esse menu aqui da frente. Aí. A mesa de trabalho, ela é sempre, é uma fornalha semelhante a essa daqui, mas que ela tem umas poções ao lado. Então a gente vai procurar aqui, nessa, nessa cidade onde que está essa, essa mesa, essa, essa mesa de trabalho. Ali, ó, a gente achou aqui, ó. Pode ver, é uma fornalha e tem umas poções aqui, uma mesa de poções aqui do lado, certo? Você interage com ela, é o mesmo sistema do, que a gente estava consultando antes no menu do O ali, é a oitava opção. Dois, três, quatro, cinco, seis, oito. Aqui, ó. Então aqui está o nosso colar, certo? Então a gente vai craftar o nosso colar de level 20, tá? Então a gente vai colocar para craftar aqui. A profissão, vocês podem ver que vai, que vai estar upando aqui, ó. Tem 1.500 pontos nela. Nas joias de level 20, você não precisa gastar nada, a não ser 100 labor points, mas não precisa ter nenhum nível mínimo da profissão. Já nas de level 24, você precisa ter pelo menos 1.000 pontos nessa profissão, tá? Vamos fazer agora um anel. E posteriormente a gente vai fazer um brinco. A quantidade de labor points que você gasta é a quantidade de experiência que você vai ganhar naquela profissão. É exatamente o mesmo, a relação é 1 para 1, né? Vamos fazer então os brincos. E vocês vão poder ver que o item, ele vem, não vem identificado, certo? Então quando você clicar com o direito no item, ele vai identificar esse item, principalmente a relação de atributos desse item. Ó, é... Eu já vou fazer um corte nesse vídeo para mostrar para vocês a consulta dos atributos, dos itens, certo? Principalmente das joias. Mas o que eu posso já estar adiantando para vocês é o seguinte. Quando você for fazer as joias, fazer o upgrade dessas joias, para as joias, por exemplo, de level 24, você precisa de uma joia específica. Nesse caso é uma joia que, como vocês podem observar ali, ela dá 162 de algum atributo, que depois a gente vai consultar, e 8 de outro atributo. Não 9 como a joia que eu tenho de level 20. E cada vez que você identifica essas joias, ela vem um atributo... Muitas vezes ela vem o mesmo atributo. Esse de 342 para mim está sendo mais padrão. Mas ela pode vir um atributo diferente, que pode ser tanto o que você vai usar para fazer a joia de level 24, como o outro que não seja para usar para nenhum nem outro, mas que dê um atributo diferente para a sua classe, certo? Ó, vem um brinco diferente. Será que é um brinco que eu vou usar para fazer a joia de level 24? A gente vai consultar agora. Aqui é os anéis. Ó, exatamente. Para mim fazer a joia de level 24. Então vamos fazer uma joia de level 24, aproveitar que veio um brinco identificado com esse atributo. Vamos lá no NPC comprar o reagente, certo? Vamos comprar mais um reagente que faltou para mim. E vamos já fazer essa joia de level 24, que eu estou há um tempão já tentando conseguir craftar uma joia que dê esse atributo. Para eu estar podendo já fazer o upgrade das minhas joias. É meio difícil de vir. Então vamos lá. Vamos voltar na mesa de trabalho e vamos craftar essa joia. Vocês podem ver que é bem simples, né? Fazer as joias não tem mistério. A única parte chata delas mesmo, e diferente das armaduras, né? Do craft de armaduras que eu mostrei anteriormente em outro vídeo, É a questão de você ter que estar dependendo dos atributos identificados mesmo, né? Ó, vamos craftar então o meu primeiro brinco aqui, de level 24. Trabalhando, vai gastar 150 de labor points, certo? Tive que ter um level mínimo de 1000 na profissão. Ó, e veio lá o brinco. Agora vamos identificar ele. Pronto, identificou o brinco. Agora vamos ver aqui qual que é, se é o brinco que eu vou usar pro level 30, né? Vamos ver aqui. Não, não é o brinco que eu vou usar no level 30. Tem que ser outro atributo, mas enfim. Já tem um brinco de level 24, certo? Então pessoal, vamos fazer um corte rápido aqui. Pra eu mostrar pra vocês um básico aí sobre como tá identificando os atributos de cada joia. Mas é bem simples, assim, não é nada... Até porque a tradução não tá bem correta, assim, não tá bem tranquila da gente estar vendo, certo? Então, vamos lá, vamos fazer um corte. Bom, galera, então pra gente estar vendo os atributos das joias, eu uso o mesmo site que eu já postei em outros vídeos aí, que é o database do Arcade e Even. E veio, só que eu venho aqui em item, certo? Porque aqui a gente tem a opção de poder colar o nome do item que a gente tá procurando. Pesquisar esse item. Que ele vai aparecer aqui, ó. Eu posso abrir esse item clicando nele. E aí tem duas maneiras de você traduzir e verificar os atributos do seu equipamento. Caso você não use o Firefox ou o Internet Explorer e não tenha nenhuma extensão pra autotradução, você pode copiar o nome, né, as linhas aqui onde estão em coreano e colar no próprio tradutor do Google, certo? E se você usa o Google Chrome, como eu, você pode clicar aqui em traduzir, que ele vai traduzir a página inteira. E aí a gente vai poder ver, ó. Esse colar aqui, que é um dos três colares que dá no... Dos três tipos de colares que podem vir do level 20. Ele tem uma durabilidade de 20. Ele vai no pescoço. Ele informa qual a área do seu char que ele vai ir. Ele dá oito pontos de saúde. E 162 de aumento à resistência mágica, certo? Quando equipado. Então, essa é a melhor maneira de você consultar. Você dá lá... Copia o nome do jogo no... No seu site. No... No... O nome do seu equipamento no jogo. E cola aqui, tá? E você também pode estar verificando... Também aqui, ó. Quando você já vem direto em item, né? Ele vai ter essas opções aqui. Cada uma referente a... Ó, por exemplo aqui, ó. Armas de uma mão, arma de duas mãos, couraça, armadura de... Que seria armadura de metal, né? Armadura de couro. Armadura de pano, que seria os hobbies. A tradução é muito literal, então a gente tem um pouco que se adaptar. Aqui em instrumentos e acessórios, a gente vai ter, ó. Colar, brinco, anel. Se eu clicar, por exemplo, em colar, vai ter uma lista de todos os colares do jogo até o level 53. Então, como eu tô no level... Tô craftando os do level 20, eu quero consultar os do level 20. Então você tem esses colares aqui no level 20. Sendo que esses três são os que são feitos através de craft. Porque tem esse symbolzinho aqui dessa cor verde, eu acredito eu. Que eu sou da tônica, eu não vejo muito bem alguns tons de cores. E ele já aparece alguma coisa referente aos atributos. Ó, resistência de 8, força de 8 e mental de 8. Tá? Em cada um dos três tipos. Certo? A mesma coisa você pode fazer pros outros itens, pros outros levels dos... Das joias também. Certo? E de qualquer outro item você pode estar consultando por aqui. Tá certo? Vamos voltar então ao nosso vídeo. Então pessoal, no mais é isso. Espero ter solucionado pra vocês então as dúvidas quanto ao craft das joias. Ajudado vocês aí a craftar suas primeiras joias, né? Que vai ser bem importante no início do jogo. E tirar das dúvidas também quanto aos atributos delas. E a como tá também fazendo o upgrade dessas joias no futuro, certo? Eu peço então que vocês deixem nos comentários. Se ficou alguma dúvida. Se tem alguma coisa que vocês precisam que eu esteja trazendo pra vocês. Certo? E curtam aí, se gostaram do vídeo, curtam, compartilhem, certo? Divulguem o canal. Favoritem o vídeo pra dar uma força aí e o canal tá crescendo e apresentando conteúdo aí pra mais pessoas. Certo? Deixem também nos comentários aí sugestões do que vocês querem que eu traga em vídeo, de tutoriais, dicas aí. O que vocês querem que eu esteja trazendo pra vocês que na medida do possível aí eu vou tá fazendo vídeos. Não só de arcade como de outros jogos também. Certo? Então, mais uma vez, obrigado por assistir. Um abraço. Até mais. E falou!